Os alauítas, uma minoria religiosa da Síria e grupo predominante no governo de Bashar al-Assad. A identidade dos alauítas é complexa, com divergências sobre se são um ramo do eslã chiíta ou uma religião única. Bashar al-Assad é um rosto conhecido no mundo, e a maioria das pessoas sabe que ele é o atual presidente da Síria, cargo que ocupa há mais de 20 anos. O que muitos não sabem, é que ele, e uma grande parte do governo sírio, pertencem a uma minoria religiosa secreta conhecida como alauítas. Os alauítas, são uma minoria religiosa localizada principalmente na Síria, ao longo da costa do Mediterrâneo, e nas montanhas inacessíveis de Jebel Halaouine. Eles também são conhecidos como Nusairis, mas ambos os nomes podem ser considerados pejorativos, e carregam conotações políticas. Neste vídeo, usaremos ambos os termos, mas é importante ter em mente o contexto histórico complexo por trás deles. Antes da década de 1920, o nome mais comum para o grupo, era Nusairis. A partir dessa época, o nome alauítas, começou a ser usado, mas voltaremos a esse ponto mais tarde. É crucial lembrar, que os alauítas, não são os mesmos que os aleves da Turquia, embora os nomes sejam semelhantes e compartilhem alguns aspectos. Apesar das similaridades, são grupos distintos. Os alauítas, são um grupo muito secreto e esotérico, o que significa que sabemos muito pouco sobre sua história e seus ensinamentos. A informação que temos, é ainda menor do que a que temos sobre muitos outros grupos religiosos, que já discutimos em vídeos anteriores. Existe um debate em andamento sobre se os alauítas, são uma religião única, ou se pertencem ao Islã Chiíta. Existem diferentes ramos e escolas dentro da religião alauíta, o que torna a questão ainda mais complexa e complicada. Apesar da falta de informações, existem algumas informações gerais que se repetem nas descrições da comunidade. Alguns afirmam que a religião alauíta, teve origem com a figura de Muhammad ibn Nusayr, que viveu no século IX no Iraque, e deu origem ao nome, Nusayris. Ele teria sido um estudante dos décimo e décimo primeiro imames chitas, do ramo chita dozeita, Ali Al-Hadi, e Hassan Al-Azkari. O que torna a história ainda mais interessante, é que de acordo com algumas fontes, Ibn Nusayr, começou a se ver como uma espécie de profeta, e a considerar os dois imames, como divinos. Ele teria recebido uma revelação de Al-Azkari, que serviu de base para sua nova religião, uma que se distanciava da lei, e da prática islâmica. O movimento foi estabelecido na Síria por, Abdullah Al-Husseini, Ben Hamdan Al-Hassab, e, no início do século XI, por Salman Al-Tabarani. Este último é frequentemente considerado o fundador da religião na Síria, pois conseguiu converter um número significativo de pessoas, na região montanhosa ao longo da costa, que desde então, se tornou o centro da religião alauíta. As crenças e práticas dos alauítas são fascinantes e únicas. Como mencionamos, sabemos muito pouco sobre sua religião devido à sua natureza secreta. Eles raramente revelaram seus ensinamentos, a pessoas de fora, ou mesmo a membros da própria fé. No entanto, do pouco que sabemos, parece que essa religião, ou esse ramo do Islã, como você preferir, é muito sincrética. Ela contém elementos do Islã, de tradições gregas como, o neoplatonismo e o gnosticismo, do cristianismo, e de algumas tradições pré-islâmicas da Síria. O livro ou escritura mais importante para os alauítas, é conhecido como, Kitab Al-Mismar, o livro da coleção, que pode ter sido escrito por Al-Tabarani. Algumas fontes, afirmam que o livro é uma falsificação, então não temos certeza. Aqueles que enfatizam sua ligação com o Islã, também apontam para o Alcorão, como uma escritura muito importante. Uma narrativa comum sobre a crença alauíta, é que, no início da criação, os alauítas eram luzes que cercavam Deus e o louvavam. Após uma revolta, eles foram punidos e enviados à Terra em corpos físicos, para passar pelo processo de renascimento. Aqui, já vemos um aspecto único dessa fé. A crença na transmigração da alma, ou seja, na reencarnação. De acordo com esse ensinamento, a vida terrena é vista de forma negativa, quase como um tipo de punição. Semelhante a religiões como o hinduísmo, o objetivo da vida é escapar ou ser libertado desse ciclo de reencarnações, e retornar ao céu como estrelas de luz. Provavelmente o aspecto mais central de suas crenças religiosas, e o que mais causou controvérsia entre os muçulmanos, é seu relacionamento único com Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta Muhammad, e quarto califa e primeiro imã do Islã tiíta. É universalmente aceito que eles reverenciam e colocam Ali em um lugar muito alto. Mas, de acordo com muitas fontes, o relacionamento vai além disso. Afirma-se que a declaração de fé dos alauítas, é, Eu professo que não há Deus, se não Ali. Parece que de acordo com as escrituras e as informações que temos, Ali é visto como Deus, uma encarnação, ou manifestação de Deus. Pelo menos para muitos alauítas historicamente. No entanto, os alauítas atuais que desejam enfatizar sua ligação com o Islã, tendem a rejeitar essa ideia. De qualquer forma, parece que os alauítas acreditavam que Deus se encarnou ou se manifestou sete vezes na história, mas que ninguém realmente entendeu a mensagem até a última vez. Essas encarnações são chamadas de mana. Quando olhamos para quem elas são, a resposta é surpreendente. Abel, Sete, José, Josué, Azif, Pedro, e por último, Ali. Essas figuras são frequentemente associadas a grandes profetas, mas nunca foram grandes profetas em si mesmas. Isso é interessante porque, de acordo com a crença alauíta, toda vez que Deus se encarna em um ser humano, ele também envia certos associados inferiores, chamados Ism al-Haj. O Hijab, o Véu, e Al-Bab, a Porta. Como já podemos imaginar, Al-Izm são geralmente aqueles que são considerados grandes profetas, incluindo Adão Noé, Jacó, Moisés, Salomão Jesus e Malmé. Esses profetas, portanto, são apenas prefigurações que também velam e ocultam a verdadeira identidade de Deus em sua real manifestação. Não é de admirar que as pessoas nunca tenham entendido a mensagem. Cada mana, eizm, ou hijab, também é acompanhado por uma porta. Al-Bab. Nem todas as quais são conhecidas. Para ilustrar, na última manifestação de Deus em Ali, Ali é o mana, a manifestação de Deus. Maomé é o hijab, o véu que oculta a verdadeira identidade de Ali como Deus, e a porta, Al-Bab, é Salman al-Farsi, considerado o primeiro persa convertido ao Islã. Cada vez que Deus se manifestou, ele o fez através dessa espécie de tríade, a última e final das quais foi a de Ali. Existem alguns feriados e festivais religiosos ou celebrações que conhecemos, que demonstram a natureza sincrética da religião alauíta. Um deles é conhecido como Kuds, no qual pão e vinho são consumidos, e acredita-se que Ali se encarna no vinho, o que evoca claros paralelos ao cristianismo. Obviamente, os alauítas também podem celebrar o Natal, o Ano Novo Persa, Ilad e Ilad e Ashura. No entanto, esses feriados geralmente foram esvaziados de seus conteúdos existentes e reinterpretados através da crença alauíta. Os alauítas, por exemplo, não jejuam durante o Ramadã, embora celebrem um festival chamado Id al-Fitr. Ashura, um dia xiita de luto pela morte e martírio do imãm Hussein, recebe um significado diferente para os alauítas, já que eles não acreditam que Hussein realmente morreu no campo de batalha, mas que ele entrou em ocultação espiritual. Os alauítas não parecem ter uma mesquita ou um local específico de culto. Em vez disso, eles tendem a realizar suas orações em casa. Diz-se que essas orações devem ser feitas cinco vezes ao dia, mas aparentemente, isso não é tão rigorosamente observado hoje em dia. Desde a Idade Média, os alauítas estão muito concentrados ou centralizados nas regiões costeiras da Síria, ao longo da costa do Mediterrâneo. Eles têm sido um grupo bastante controverso, pois muitos estudiosos e juristas muçulmanos os consideram hereges ou não-muçulmanos. Durante a época do Império Otomano, por exemplo, parece ter havido campanhas ou esforços para converter os alauítas, então conhecidos como Nusairis, ao Islã, construindo mesquitas nas aldeias alauítas. O famoso viajante e escritor muçulmano Ibn Battuta, escreveu uma sessão muito interessante sobre o grupo. A maioria daqueles que vivem nessa região costeira pertence à seita Nusairi. Eles acreditam que ali é Deus. Eles não oram, nem fazem abluções rituais. Eles nem sequer celebram o mês de jejum. Al-Malik al-Ashraf forçou-os a construir mesquitas nas aldeias. E eles construíram uma mesquita em cada aldeia, mas longe de suas casas. Eles nem usam nem as mantêm. Eles até mantêm suas ovelhas e burros lá às vezes. Estrangeiros vêm à sua terra, param em uma mesquita e fazem o chamado à oração. Então, eles podem chamá-lo e dizer, pare de gritar, você logo terá seu pai. Essa seita é numerosa. Parece ter havido períodos de grande opressão contra os alauítas. Durante o Império Otomano, muitas de suas terras foram confiscadas e os alauítas foram forçados a trabalhar como agricultores pobres. Após o domínio otomano e sob o domínio francês, os alauítas receberam autonomia e foram apoiados pelos governantes coloniais. Como é comum, as potências coloniais geralmente apoiavam grupos minoritários em sua tentativa de desestabilizar a região e criar oposição à maioria sunita. Foi no século XX que alguns dos desenvolvimentos mais significativos ocorreram dentro desse grupo religioso. Muitas famílias alauítas eram tão pobres que foram forçadas a se alistar no exército ou trabalhar para o Estado na Síria, o que iniciou seu forte relacionamento com o governo. Ao mesmo tempo, na década de 1920, o nome alauítas foi usado pela primeira vez, enquanto no Sairis era o termo comum até então. O nome alauíta, vem do nome Ali, e a mudança pode ser vista como uma forma de expressar sua proximidade com o islã tiíta, em parte para obter maior aceitação de outros muçulmanos na região, mas também, para se opor aos sunitas. Isso é claro, agradou muito as potências francesas e britânicas. Na verdade, a questão de seu relacionamento, ou seu status como muçulmanos ou não-muçulmanos, é um assunto muito contestado e debatido. Parece que houve, no século XX, um esforço consciente por parte dos próprios alauítas para se aproximar do islã, e do xiísmo dozeíta em particular. Com o golpe que levou Hafez al-Assad a se tornar presidente da Síria, em 1971, e como a constituição exige que o presidente seja muçulmano, houve uma campanha para provar que os alauítas são simplesmente um ramo do xiísmo dozeíta. Muitos estudiosos muçulmanos tiítas e sunitas afirmam que isso não é verdade. No entanto, muitos também veem essa islamização como uma simples estratégia política ou uma ferramenta. Após a morte de Hafez al-Assad em 2000, seu filho Bachar al-Assad assumiu o cargo, e ainda é o presidente em exercício. Os alauítas têm uma forte presença na política da Síria hoje, com algumas estimativas, mostrando que talvez 80% da população alauíta trabalhe no governo de alguma forma. A questão de sua identidade é um assunto que continua a ser debatido. Muitos argumentam que os alauítas de hoje podem ser divididos em dois ramos, um chamado Nusairis e outro chamado alauítas. Os alauítas são aqueles que desejam enfatizar sua proximidade com o Islã Xita, enquanto os Nusairis são aqueles que preservam alguns dos aspectos mais singulares, historicamente, desse grupo religioso. Alguns também dividem os alauítas em três outros ramos, os karmatians, murabits e shamsi. Para os shamsi, o profeta Mahomet tem um papel igual, se não superior, ao de Ali. Os murabits, por outro lado, são baseados em um movimento iniciado por Suleiman al-Murshid, que na década de 1920, afirmou ser um profeta, e levantou um exército para se revoltar contra o Estado sírio. Os murabits parecem ter visto Suleiman al-Murshid como divino. Por fim, temos os karmatians, que são a maioria e são os alauítas, que parecem acreditar que Ali é Deus. De acordo com essas divisões e essa diversidade interna, muito do que foi dito neste vídeo está aberto a debate, e parece haver diferentes pontos de vista, dentro da própria fé. É importante lembrar disso. Os alauítas são, portanto, um grupo religioso minoritário, diversificado fascinante e muito secreto, sobre o qual sabemos muito pouco. Eles detêm um poder político significativo na Síria, através da família Assad, e têm uma longa e complexa história na região. A questão de saber se eles são ou não muçulmanos, não cabe a mim decidir ou responder. Mas, como vimos neste vídeo, existem muitas complexidades e nuances, nesse debate que o tornam muito complicado. E obrigado a todos por estarem aqui.